Solte sua adrenalina, acelere seus instintos, sua percepção e sua concentração. A força está com você. A força se dança com exclusividade, Special Star Wars Collection, uma coletânea dos CD Rooms, Rebel Assault, X-Wing Collectors e o sensacional Star Wars Game Entertainment. Procure já nas retendas autorizadas Brass Soft. Não esqueça, já nas revendas autorizadas Brass Soft.